Estamos de volta, esse aqui é o resultado da nossa querida Bruna já com batom, olha só esse batom azul gente Bru, que é pra causar mesmo, lindo, 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 fora o brilho do rosto que eu adorei Lembrando rapidamente, olha ali, olha ali pro Maurício ali Bruna, ali ó, isso ali, olha só que lindo Lembrando que nós temos também na Na Três Elefantes o lançamento dos rímels aqui do nosso Ruby Rose São três cores pra você que tá aí do outro lado e cada cor é um volume diferente Um fica mais comprido o cílio, o outro fica mais curvadinho e o outro fica mais dobradinho O meu escolhido foi esse rosinha aqui, porque esse rosinha ele deixa bem cheio e deixa curvadinho, ó E tem um que alonga, que é esse azulzinho e o outro que dá extra volume, tá bom? Tudo isso lá na Três Elefantes Vamos lá pro nosso agora premiado no ar A gente vai lá pro Parque 10, não diga alô, diga Importadora Três Elefantes do Novo Conceito em Maquiagem Quem vai dizer o alô é a... Cadê teu microfone, Gê? Segura aqui, Gê, teu microfone, diz alô aí Alô? Importadora Três Elefantes do Novo Conceito em Maquiagem Ganhou! O que tá falando? Luciane Luciane, Luciane vai ganhar o teu kit, vem buscar amanhã aqui que a gente vai te entregar, tá bom, Luciane? Tá bom Você já conhece a Três Elefantes? Já, já foi Já foi lá, já é cliente? Não, ainda não Ah, mas vai ser agora Lembrando que se você for lá e disser que assiste aqui o nosso programa da Comunidade, você ganha 10% de desconto, 10% né, Gê? 10% 10% de desconto, nas duas lojas, tanto na Guilherme Moreira quanto na Vieira Alves Obrigada, Gê Obrigada também, até semana que vem Obrigada, Bruma, tá linda, tá? Tá linda Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, eu tô indo lá com o Emerson agora Eu vou lá, hein? Tô indo Venha, Márcia, venha que eu tenho notícias do interior Hum, então são notícias boas, né? Não são notícias boas, notícia policial O foragido da justiça foi recapturado na tarde desta segunda-feira no município de Parintins Ele é apontado, Márcia, como um criminoso perigosíssimo Ele é um criminoso perigosíssimo que fugiu do nosso impate e foi se recolher, pedir asilo, pedir guarita lá em Parintins e não deu certo Não porque a polícia pegou e ele chegou a ser baleado É o que a gente vai acompanhar Os detalhes aqui agora na tela Conta Deus Souza Alô, Márcia, alô Emerson, alô amigos do programa da Comunidade Alô, parintinenses que moram na capital do estado ou dos municípios onde chega o sinal da nossa TV em Tempo SBT Um grande abraço Márcia, Emerson, esse aqui é o Frank de Paula Silva, 38 anos E ele orgulhosamente disse para a imprensa que é integrante da facção criminosa Família do Norte Ele está baleado É fugitivo desde junho do ano passado do Instituto Penal Antônio Trindade, o impate Na tela do agora Frank de Paula Silva tem 38 anos e confessou que é integrante da facção criminosa Família do Norte, FDN Ele cumpria a pena no Instituto Penal Antônio Trindade por homicídio, assalto e tráfico de drogas E fugiu em junho passado e estava sendo procurado pela polícia Ontem, no princípio da tarde, foi localizado numa área de invasão conhecida como Castanhal Segundo a polícia, Frank de Paula Silva e um compasso teriam assaltado uma loja no centro de Manaus E o assalto teria rendido cerca de 400 mil reais Na hora da divisão do dinheiro, Frank teria morto o companheiro Ele diz que não pode falar sobre esse assunto Agora, Frank, me diz uma coisa Informações que tu pertenci a uma facção lá na capital de Estado Não, sou da FDN Entendeu? Mas a gente não brigou com ninguém, não Mas saiu dela agora, quanto tempo é que foi? Não, não Tá normal História daquele roubo da joalharia, como é que foi? Não posso falar nada O investigador, José Maria Castro, falou sobre a prisão do fugitivo É, segundo ele, ele levou um tiro lá A gente ainda não tem coisa exata por que que ele levou esse tiro Segundo ele, foi um desentendimento Tá? Mas isso é uma situação dele, não consta nada aqui no nosso registro Ele não tem entrada aqui em Parintins Ele não tá dando trabalho, digamos assim, aqui pra polícia Do estúdio da TV em tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora Você viu aí, né? E aí, engraçado, é que ele estava sorrindo, né? Acho que ele achava que ali era uma sessão de fotos, né? Uma apresentação de celebridade, né? Que ele estava sorrindo, alegre Diz que não tinha nada pra declarar Você vê aí o sujeito, né? Cara de perigoso mesmo, viu? Frio, frio, né? Que bom que a polícia já colocou ele no seu devido lugar, né? Que bom que voltou aí pra sua casa eterna, né? É, porque tem que, né? Agora, gente, é o seguinte Deixa eu mudar de assunto aqui pra vocês Olha, você que sofre com dores nas costas, né? Com dores nas pernas Sensação de cansaço, né? A Márcia tem um recado muito bacana pra você da Varicel Márcia Emerson, deixa comigo, eu quero falar com você Que tá em casa e sofre com dores nas pernas Aquela sensação de peso e cansaço Provocados pelas varizes Você precisa de Varicel comprimidos Com apenas um comprimido ao dia de Varicel Você se livra das dores A sensação de peso e inchaço nas pernas Provocados pelas varizes Gente, Varicel ainda alivia os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu sentia muitas dores nas pernas Por causa das varizes E o Varicel foi o único produto que realmente funcionou pra mim Eu tomo um comprimido por dia E uso o creme nas pernas antes de dormir Hoje eu já não sinto mais aquelas dores Peso e cansaço nas pernas Varicel é ótimo Viu? Varicel acaba com as dores Com a sensação de peso e cansaço nas pernas E pra ter resultados ainda melhores Associe a Varicel comprimidos ao Varicel creme Pra você poder ter resultados melhores contra as varizes Com o Varicel você pode andar o dia inteiro Sem dores nas pernas Varicel você já sabe Está à venda nas melhores farmácias E a chegar à farmácia Não se esqueça, hein? Nada de levar gato por lebre não Troque de farmácia Mas não troque de produto Emerson é contigo É comigo mesmo, Márcia Que maravilha que você está aí São 12 horas e 9 minutos Alô, dona Aurora Não perca a hora Ela já está de volta Já estou chegando aqui Já estou chegando Cheguei, chegando Chegando, bagunçando a zorra toda É isso aí Pronto 12 horas e 9 minutos Vamos para trazer informações pra você aí Que a gente sabe que esse mês de janeiro É o mês que a gente fala de material escolar Que a gente fala dos cuidados A volta às aulas das crianças Das crianças, né? Da criançada E em fevereiro já começa o cadastro E recadastro pra quem trabalha com condução escolar E, gente, olha A preocupação da categoria é com os clandestinos Preocupação esta que não pode ser só da categoria, não Tem que ser também dos pais Porque como os clandestinos cobram mais barato pelo serviço A demanda do transporte regular Do transporte escolar regular Caiu quase 40% E aí a gente vai chamar agora a reportagem da Priscila Mello E aí daqui a pouco eu vou conversar com vocês Sobre essa situação desse transporte clandestino aí Porque eu fui vítima quando era criança De situações irregulares de transporte clandestino Só pra você ter cuidado com a sua criança aí, viu? Vamos ver Todo início de ano Os pais têm que reorganizar o orçamento E ainda tem várias outras preocupações Por conta da escola dos filhos Uma delas é com o transporte Escolher a condução dos filhos é tarefa difícil Principalmente por causa da segurança das crianças E é preciso ficar atento A condução regular tem essa faixa amarela na lateral do veículo A placa é vermelha E também é preciso observar o registro da SMTU Esses números que ficam na porta da condução Além disso, o carro para levar os alunos precisa ter mais de seis assentos O motorista deve estar habilitado na categoria D E dentro da van fica uma monitora que passa por capacitação Ele aprende a lidar com qualquer dificuldade que a criança irá ter dentro do veículo Vai aprender as direções defensivas no trânsito E lidar da melhor forma com essa criança no trajeto da sua residência para a escola e vice-versa E para quem precisa se regularizar ou fazer a atualização na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos A SMTU Os cadastros dos veículos, condutores e monitores começam dia 5 de fevereiro e encerram dia 28 Em Manaus, são 519 conduções regulares Mas este ano, a situação de quem trabalha com o transporte escolar tem sido difícil Os condutores dizem que a demanda caiu cerca de 40% por causa dos clandestinos Dos 50 alunos que eu tinha, hoje eu só estou com 27 alunos E quando chega por essa época que já começou as aulas, a gente sempre já estava com a carga completa O serviço custa em média de 200 a 250 reais por aluno, dependendo da distância Por causa da crise, alguns pais optaram em levar os filhos para a escola e cortar gastos Ou mesmo foram à procura de condução mais barata Mas os clandestinos podem trazer problemas É um transporte mais barato que acaba saindo caro Quando ele acaba sofrendo algum abuso dentro do veículo, superlotação Tem carro particular que transporta 10, 15 crianças só num carro particular de uma só vez E colocando até mesmo a criança uma por cima da outra, causando aí um constrangimento E para combater os clandestinos, as fiscalizações devem ser intensificadas Nós temos uma preocupação com a integridade física das pessoas, principalmente das crianças Então os pais também têm que ter essa parceria, têm que entender esse negócio E dar, através do carteirão, nós vamos credenciar esses veículos Para os pais que forem atendidos por esse tipo de serviço Entender que esse veículo está credenciado, está ok, que tenha fiscalização Em Manaus, mais de mil carros clandestinos fazem o transporte de alunos Quem for pego transportando as crianças de forma irregular pode ser punido Quem for pego, quem não tiver o certificado vai ser preso Vai ser preso, ele vai ser autuado E se a multa, se ele for pego pela segunda vez, a multa dobra Ele vai procurar e eu tenho certeza que ele não vai ter condição de tirar o carro Para se regularizar, é preciso procurar a sede da SMTU Olha gente, eu estava aqui conversando com o Emerson Que a gente, é claro, que passa por várias circunstâncias na vida E em um dos episódios que minha mãe acabou conseguindo, tentando ver aí uma condução E infelizmente minha mãe, por ignorância, lá atrás, há muito tempo atrás Tinha 11 anos na época, acabou contratando também um desses transportes clandestinos O rapaz que dirigia o carro me deixava numa esquina de uma das escolas Que ele deixava um outro aluno e eu ficava lá 40 minutos esperando Eu e um outro rapaz, no meio da rua, numa esquina Ali parado, esperando 40 minutos, porque o carro estava lotado E ele não tinha condições de levar todo mundo Ele deixava lá, dava a volta e me buscava E uma vez ele inclusive me esqueceu Eu estava no horário da aula e eu lá esperando, tinha passado uma hora Então os pais precisam ter muito cuidado quando vão fazer É contratar o transporte dos filhos de vocês Porque tudo pode acontecer dentro de um transporte Que você não tem o monitor, que a criança não tem ali o cuidado Que você está lidando com várias educações diferentes Porque você sabe a educação que você dá para o seu filho Mas você não sabe a educação que o outro pai dá Se é uma educação muito liberal Se é uma educação que o menino já conhece Um monte de coisa que não é para conhecer para a idade Porque é óbvio que se o conselho tutelar ou o juizado da infância e da juventude descobrir Vai cobrar do pai e da mãe Mas até lá, aquela criança já causou um estrago Então vamos ter responsabilidade com as crianças Mesmo que seja um pouco mais caro E o outro detalhe também A pessoa fala, mas eu estou sem condições, eu estou desempregado Pega o seu carro, às vezes, as vizinhas Olha, eu tenho esse serviço para oferecer para você Só que essas pessoas, esses empresários, que são empresários também Eles têm um alto investimento Que é o investimento do veículo, os impostos E aí também tem que rever essa situação E tem que ter responsabilidade com as crianças 12 horas e 15 minutos Daqui a pouquinho a gente vai trazer as notícias de polícia Na Compensa, na Zona Oeste Um rapaz de 18 anos foi assassinado com 6 tiros na noite de ontem É já já, não sai daí não A gente faz isso mesmo A gente faz isso mesmo A gente faz